Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui pra vocês a parte 2 do Diário da Reforma E sério, tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar o projeto, né, da nova parte do meu quarto E o que que vai ser, gente? Eu vou revelar a pista pra vocês já já Mas pra quem não acompanhou, gente, o meu Diário da Reforma Eu modifiquei algumas coisas no meu quarto, como sabem, tinha um rec enorme aqui ocupando todo o meu quarto Eu me livrei dele e coloquei um armário novo, uma escrivaninha nova E eu fiz vários episódios do Diário da Reforma na primeira parte Então vai estar aqui em cima nos cards pra vocês assistirem E tô aqui com a segunda parte pra vocês, que eu vou mostrar todo o projeto Beleza, gente? Recebi hoje o projeto e já tô compartilhando com vocês E hoje é bem claro quem tá fazendo essa nova parte do meu quarto E quem fez também o meu armário e a minha escrivaninha É a casa projetada Planejados, né? Eles fizeram uma parte da do meu quarto Vão fazer também o quarto dos meus pais, entendeu? Fizeram também, consertaram o quarto dos gêmeos, o armário dos gêmeos Eles são super de confiança, eles arrasam muito Eu gostei muito do resultado de como tá o meu quarto agora E eles vão terminar de fazer o meu quarto, né? Uma nova parte, que é a parte da... Penteadeira, gente! Então, gente, a penteadeira é essa daqui, como vocês sabem Pra quem é antigo no canal, sabe que ela, tipo assim, ela já é bem antiguinha Eu tenho ela desde 2017, que foi quando a gente iniciou o canal Então eu tô há três anos com ela já Eu sou uma pessoa, gente, que gosta de mudar muito as coisas Então eu já enjoei dela Ela já é um modelo mais antigo, então eu quero uma coisa mais moderna E foi isso que eles prepararam pra mim, gente Eles fizeram um projeto super legal E o mais legal, gente, deles é que eles fazem um projeto Pra você aprovar Aí se você quiser acrescentar algumas coisas, eles vão acrescentando, entendeu? Eles modificam Faz tudo do seu jeitinho, sabe? Fica muito legal Eu que escolhi tudo Foi tudo do jeitinho que eu quero E eu vou mostrar isso pra vocês Beleza? Eu vou pegar aqui a foto Vai estar aparecendo aqui pra vocês na tela Caso você também queira reformar o seu quarto, né? Caso você também tenha de mudança Não tá de mudança, mas quer reformar o seu quarto Eu vou deixar o Instagram deles aparecendo aqui na tela pra vocês Casa, underline, projetado, underline, planejados Eles que fizeram o meu quarto É super de confiança Tô deixando o Instagram deles O contato aqui nos cards pra vocês Caso vocês também queiram reformar o quarto Enfim, casa de vocês Fala com o papai, fala com a mamãe Beleza? E é isso, gente Agora vamos lá reagir, né? Ao novo cantinho do meu quarto Bom, pra primeiro de conversa A minha penteadeira Ela não fica certinho ali, entendeu? Fica sobrando Isso é uma coisa que me incomoda Porque fica um canto Tipo assim, só de poeira Entendeu, gente? Porque não tem nada Fica vazio E não dá nem pra colocar nada ali Enfim Vou abrir aqui o projeto com vocês Vai estar aparecendo aí na tela E eu vou estar vendo aqui no meu celular Meu pai me enviou, né? Ainda agora E olha, vou dar um closezinho mais perto Dá pra ver ali, olha O reflexo do meu quarto E eu vou começar, gente Pelo mais legal O espelho Bom, gente O espelho Ele já vem com LED embutido nele Isso é muito legal É uma coisa nova no mercado Entendeu? Ninguém tem o igual deles É de touch Você clica no espelho O negócio acende E dá pra você modificar a intensidade também Se isso aqui é uma coisa, tipo, mais intensa Uma coisinha mais fraca Entendeu? E como eu gosto, tipo assim De ter bastante luz no meu quarto Ainda mais ponta de gravação de vídeo E de maquiagem também Que é bem importante A iluminação ser bem boa Tipo, isso vai me ajudar muito Entendeu? E é uma coisa, tipo assim Tem uma aparência mais moderna É uma coisa muito mais bonita, gente Eu tô apaixonada nesse espelho, entendeu? Se eu pudesse colocar a beira em todos os comandos Da minha casa Do meu banheiro Todos os meus banheiros, entendeu? Na sala Só que em todos os lugares Lembrando que isso daí É uma computação gráfica, né? Isso É uma computação gráfica É o que eles fizeram no computador Isso não é uma foto do seu quarto Isso não é uma foto do meu quarto Eles montaram tudo direitinho Eu mandei uma foto do meu quarto Ele montou o projeto Aí, gente Ele mandou pra gente aprovar Aí eu pedi pra apresentar algumas coisinhas Eles são bem solícitos E fazem tudo do jeito que a gente quer Sério Maravilhoso Perfeito Aí, ó Aqui embaixo, gente Elas vão ser sete gavetas São três gavetas de cada lado E uma no meio Ah, no meio, gente Tem divisórias, né? Porque eu gosto de dividir as coisinhas bonitinhas Ainda mais maquiagem E joias, né? Videuterias As coisas assim Eu gosto de dividir Não gosto que fique uma coisa toda espalhada Tudo junto E as outras gavetas, gente Tem a gaveta do meio, né? De cada lado E o gavetão de baixo, gente Que é uma gaveta bem grandona Com a parada das duas É como se fossem as duas juntas Entendeu? E... Bom, fica assim Aí ficam três de cada lado E uma no meio A parte de cima Eu optei por fazê-la toda Pelo tampão de vidro Entendeu? Pra facilitar na hora da limpeza Eu acho que fica um ar também mais moderno A minha, por exemplo, né? Essa daqui Eu vou mostrar pra vocês depois como é que ela é Ela é totalmente diferente Isso me atrapalha muito pra limpar Então essa daqui vai ser, tipo assim Né? Uma coisa que vai me adiantar muito E eu gostei bastante Aí tem um espaçozinho pra cadeira ali Ou pro banco Enfim Eu vou decidir o que é que eu vou colocar E tem em cima, né? Do espelho Na parte de cima da penteadeira Tem um lugar Que tem uns nichos, né? Estantes Enfim Como vocês puderem chamar Eu acho que é nicho, né? Para que se chama Eu reservei esse local, gente Pra colocar as minhas placas Pra quem não sabe Eu bati um milhão Então a gente já fez, né? O pedido da placa Quando ela chegar Eu vou fazer um vídeo mostrando e abrindo pra vocês Vai ser um vídeo muito importante aqui no canal E ela tem que ficar em um lugar muito importante Então a gente preparou esse local Justamente pra ela, gente A casa projetada, gente Eles fizeram tudo direitinho Pegaram a... Como é que se fala? O tamanho da placa Meu pai passou pra eles E eles prepararam um nicho, gente Certinho Do tamanho da placa Então é um lugar especialmente pra elas E se você tiver alguma coisa aí Que você quer colocar em um lugar especial Por exemplo Um quadro Especial pra você É só você mandar, sabe? Tipo assim O tamanho direitinho Eles podem fazer um lugar muito especial Entendeu? Eu nunca tenho essa ideia Aí eles tiveram Porque... Além de fazer tudo como você quer Eles também dão ideias Porque eu sou uma pessoa, gente E às vezes me falta criatividade Entendeu? E os pastos me ajudam também Porque se fosse depender só de mim Ia ser triste Aí eles separaram os lugares da minha placa E obviamente A minha placa de 100k É muito importante também Pra mim Porque faz parte de todo o processo Chegar a um milhão Se não chegar a um milhão Você ter passado pelo 100k antes Então é uma conquista muito grande pra mim E foi uma época muito boa da minha vida Eu conheci pessoas muito especiais Por exemplo Quando eu tava perto Quando eu bati 100k Foi quando... É Eu tava praticamente Tipo assim Foi quando eu tava conhecendo melhor A Mari As duas Maris A Mariana Corley E a Mariana Almeida A gente fez o encontrinho E a gente acabou de bater 100k Conheci o Pedro também Então foi uma época muito importante De vários marcos na minha vida Principalmente no Youtube Então eu gosto muito dessa placa Ela tem um valor muito sentimental pra mim E ela vai ficar num lugar todo bonitinho lá E aí gente Vem três prateleiras, né Tem as duas prateleiras Que eu devo colocar E tem de decoração Quatro Vocês já sabem que eu adoro colocar um quadro Entendeu? No meu quarto Ele é cheio de quadro pros meus amigos Ainda mais agora na quarentena É a melhor coisa A gente ficar com a quadro dos meus amigos Eu fico só cheia de satisentes E eu vou colocar um monte de quadro E é isso gente Vou colocar um monte de decoração Comprar planta Porque eu sei que planta É uma coisa que a gente tem que colocar Entendeu? Todos os tours pelo quarto que eu vejo Eu falei até errado, né? Todos os tours Tours? Tours? Tours Todos os tours Todos os tours não Todos os tours 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 Como é que se fala isso aí? Não me cancelem pelo amor de Deus Porque eu falei errado Por favor Enfim Todos os tours pelo quarto Tem Vazinhos de planta, né? E eu percebi que o meu é o único Que tipo assim Tem um É tendência do Pinterest Isso Pinterest Pinterest Eu tenho uma Que é um cacto Mostra aí pra eles Pega aí o cacto Pega aí Eu tenho um Um Um, gente Um Eu vou comprar mais Prometo Pra encher de planta O meu O meu quarto Prometo que eu vou comprar mais Aí tem essas duas, né? Que são menorezinhas Embaixo tem uma grandona Compridona Que é da largura Da penteadeira Enfim Esse é o projeto Né? Olhando assim Esse que é o projeto E eu vou mostrar pra vocês A diferença Dessa penteadeira Né? Nova E Deixa eu falar outra coisa Muito importante Que eu não comentei com vocês Ela vai ficar pronta Daqui a 15 a 20 dias Então a gente vai começar A gravar pra vocês O diário da reforma Eu creio que ela vai se montar Em um dia, né? Pai, em um dia Ela deve montar E a gente vai montar tudo pra vocês Então eu vou mostrar Montando, decorando Limpando Enfim, tudo Vou mostrar pra vocês Então tem que ficar ligadinho Aqui no canal, beleza? Se você não se inscreveu Já aproveita pra se inscrever E ativar o sininho Porque sai vídeo todos os dias aqui E também me seguir lá no Instagram E seguir também a casa Projetado e planejados Que tão fazendo, né? O meu quarto Ficar lindo desse jeito E bota uma meta de like Pra gente fazer um novo vídeo Gente, se vocês quiserem Que eu mostre Montando Você tem que bater a meta De 20 mil likes Sim, gente 20 mil likes É que vocês conseguem Compartilhem com seus amigos Entendeu? Eu quero que vocês torem o dedo no like Vão me seguir também Vão se inscrever Vão fazer tudo bem direito Ativar o sininho É muito importante Porque eu posto vídeo todos os dias Eu não quero que vocês percam nenhum vídeo Porque tá super legal Beleza? Vou mostrar agora pra vocês, gente Essa penteadeira aqui, né? A velha E vou comparar ela com a nova, gente Que eu juro Tem muitas coisas diferentes Que a nova, gente Tá sério Super moderna Super diferentona E me adianta muito Algumas coisas Como eu falei Aquele negócio do tampão de vídeo Pra vocês Vou mostrar a diferença delas Pra começar Essa daqui já não é planejada, né? Então fica sobrão Essas coisinhas aqui E eu não posso colocar Nada Então, tipo assim É um espaço inútil Aí fica sobrando aqui E fica sobrando aqui O que me faz De fazer o que? Guardar tralha Aí fica guardando tralha Aqui no canto O que não é pra ser feito Então a minha vai ser Planejada E ela vai vir de ponta A ponta Entendeu, gente? Outra coisa Como eu disse pra vocês Os tampões de vídeo Eu resolvi botar um interiço De ponta a ponta Esse daqui não Sempre que eu quero limpar O que me dá muita preguiça Eu tenho que tirar, olha Ó Eu tenho que tirar pra limpar Entendeu? E é um perigo também Que eu posso me cortar Um monte de coisa Aquela não Aquela eu só vou passar Um pano por cima E vai ficar limpa Essa daqui já é mais complicado Entendeu? Lá em cima também Fica vazio Sem nada E eu odeio isso Porque tipo assim Meu vai estar até pensando Em colocar uma TV Mas eu acho que ia ficar Ó, ia ficar muito assim Não tá vendo? Não ia ser uma coisa Muito confortável Então agora Eu vou ter tipo assim Uma parte de decoração Uma parte importante Das minhas placas Então vai ser uma coisa Muito legal E bom, gente Pra primeira de conversa Essa daqui Ela já tá Como é que se fala? Velhinha, né? Porque tipo assim Tem coisas que Ela amarelou, né? Com o tempo Como ela é branca E tipo assim Tem vezes que eu posso limpar Posso fazer o que for Elas são sujeiras Que tão impregnadas Assim que se fala Impregnadas? Que não saem, entendeu? Ah, mas dá pra limpar sim Não, dá pra limpar Entendeu? Mas ela já é um modelo Mais antigo, entendeu? Ela me acompanha Há muito tempo Então ela já tipo assim Tava precisando ser renovada Mesmo Essa é uma diferença Também tem a parte das gavetas Que as gavetas São muito pequenininhas E eu acho a divisória delas Gente, muito pequenas Inclusive os meus Rímeis Rímeis Tô muito ruim de plural Nesse vídeo Tô muito ruim Os meus O rímel, gente Fica pra fora Os rímel Você nem sabe, pai Ah, não me cansei Não, opa O rímel Fica pra fora, entendeu? Então Não cansei Meu pai Então Tipo assim É uma coisa muito ruim Então eu quero divisórias maiores Isso tudo mais Aí aqui tem a parte de bijuteria E aqui, gente São quatro gavetas de cada lado Sendo que elas são bem pequenas Agora a sua penteadeira nova Vai continuar a ter uma parte de bijuteria Sim A gente olhando aqui na foto Dá pra perceber Que ela vai ter também um gavetão Isso Vai ter um gavetão Comparado a essa Porque tipo assim É só que a diferença Que vai ser um gavetão assim, né E vão ter três gavetas E tipo assim É como se essas aqui fossem juntas Entendeu? O que já me ajuda muito Porque eu acho essas gavetas muito pequenas E às vezes eu quero colocar meus perfumes em pedra As coisas assim Eu não consigo Secador de cabelo É, secador Não cabe Porque elas são muito pequenas E muito estreitas Entendeu? E sem tirar Que agora Você também vai ganhar espaço Porque ela é maior Ela vai pegar essa parte da parede É, vai pegar tudo Vai pegar essa parte da parede toda Até o teto Aí a gente vai ganhar mais espaço Vai ganhar mais espaço Pra guardar coisa E fica uma parede também mais bonita Entendeu, gente? Porque vai seguir todo o padrão do meu quarto O padrão do meu quarto É tudo branquinho Os móveis, sabe Tudo bonitinho Planejado Aí chega aqui na penteadeira Dá pra perceber Que ela já é mais antiga E que ela não Como é que se fala? Não é planejada, né? Então eu vou Assim, gente Parece bobagem Mas eu sempre quis ter Um quarto todo planejadinho Entendeu? Bom, acho que meu quarto antigo Também na minha casa antiga Fosse muito bonito Eu queria muito Que fosse planejado E agora que eu tive A chance de fazer planejado Ainda mais com uma empresa Tão direitinha, gente Super de confiança E tipo assim Eles fazem exatamente Como eu quero, sabe? Dá até um gostinho De arrumar meu quarto Foi isso que eu falei Com meu pai Depois que eu fiz O meu armário A minha E a minha escrivaninha Eu sinto gosto De arrumar meu quarto Gosto de ver ele arrumado É claro que bate as fritas Mas quando eu arrumo ele Gente, eu tiro foto Posto de estrada Tá aí uma boa desculpa Você dar pro pai E pra mãe Pra poder comprar Uma penteadeira dela Fazer um projeto E jura, eu arrumo mesmo Quando eu arrumo Eu arrumo com gosto Meu pai fica até de cara Que eu paro pra aspirar Eu paro pra passar pano Em tudo Entendeu? Agora eu só não sei No projeto Se essa é maior Do que essa daí O espelho Ou se não é Então, eu não sei Eu acho que o espelho Ele vai ser mais ou menos Desse tamanho É, o espelho é mais comprido Já é tudo na parede Vai ser tudo embutido Entendeu, gente? Essa aqui não é na parede Essa aqui vai ir Já a outra Vai ser tudo embutida É, o que parece É que o fio O espelho é do tamanho Da parede Isso, o espelho é do tamanho Da parede Tipo, de ponta a ponta Entendeu? Enfim, gente Então, é essa A minha penteadeira Antiga Eu já mostrei O planejamento Pra vocês E tudo mais Recebi hoje Fiquei super feliz Vou repetir de novo Se vocês quiserem Reformar o quarto A casa de vocês Eu vou deixar o wig aqui Casa Underline Projetada Underline Planejados Vocês podem chamar lá Super de confiança Fazem tudo do jeitinho Que você quer Entendeu? E de verdade, gente Pode confiar E já deixa o like Nesse vídeo também Se vocês querem a parte 2 Não esquece da nossa meta De 20 mil likes Pra eu trazer montando A penteadeira pra vocês É, porque a gente vai fazer um dia Eles provavelmente vão gravar O dia inteiro Sim, eu vou gravar o dia inteiro Então a gente vai ficar O dia inteiro gravando Né? E vai ser muito legal E você não pode perder Então já vai se inscrever E ativar o sininho Pra não perder Porque aqui tem vídeo, gente De segunda a segunda Não tem um dia Que não tem vídeo aqui no canal Então você tem que se inscrever Pra não perder nada Beleza? É isso, gente Me segue no Instagram Segue meu pai Segue minha mãe Segue meus irmãos Segue geral Pra ficar cuidando de tudo E acompanha os próximos vídeos do canal Um beijão Tchau, tchau